Fala galera do Youtube, seja bem vindo mais, primeiro deixa like, se inscreva no canal e compartilha para todo mundo Beleza galera, então, me segue na Twitch, link na descrição, 8 seguidores para 800, galera, to muito feliz mesmo Tamo junto, então galera, o vídeo de hoje não é uma notícia muito boa para vocês, sabe por que? A Tática foi nerfada, isso mesmo, a Tática, com a raridade branca, verde e azul Infelizmente galera, a Tática nessa Shizu estava muito OP, todo mundo estava usando ela Mas felizmente a Epic Games nessa trocação que teve ontem, nerfou a Tática, sem motivo nenhum Ela foi nerfada galera, então, a Tática, a raridade branca, tira na cabeça Tirava 177 galera, agora tira 158, mudou mais ou menos aí né, mas agora a Pamp está tirando mais que a Tática Eu usava a Tática mano, a Tática estava muito OP, nem gostava da Pamp, mas agora infelizmente, talvez, vou ter que começar a usar a Pamp Porque a Tática foi nerfada, a Epic Games quer estragar com o jogo né mano, sempre as armas que eu uso, a Epic Games tira, impressionante E a Tática estava muito OP, na minha opinião ela estava OP mesmo, nessa Shizu estava dois tiros na cabeça e já matava Mas, a Epic Games podia nerfar, mas não tirasse tudo de dano que ela tirou mano, porque, muito triste mano, pô, a Epic Games está estragando com o jogo né, na minha opinião Pô, já tiraram para as ruas que já estava duras, depois de uma ou duas semanas que voltou, agora é a Tática nerfada É, a Shizu é a Tática lendária bufada, aí não mano, daqui a pouco vai todas as armas que estão nerfadas, como que vai fazer? Pô, mas, é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, link na descrição aqui do meu canal Twitch, estou em live nesse exato momento Espero que gostem do canal, essa notícia foi bem rapidinha, falando sobre que a Tática foi nerfada, a Raridade Branca Verde e Azul, beleza galera? Espero que tenham gostado, se inscrevam no canal, até o próximo vídeo irmãos